Seja muito bem-vindo à terceira promoção do canal Cantinho de Casa em comemoração a essa marca que a nossa família está chegando aí de 80 mil inscritos eu estou extremamente feliz e antes de passar para você e as regras para você participar dessa terceira promoção e divulgar qual que é o prêmio eu vou mostrar para vocês em relação à segunda promoção o ganhador, o feedback que ele deu do prêmio eu achei muito legal, eu fiquei até emocionado eu vou mostrar para vocês aí a ganhadora Silvana Babilon que ela deu um feedback bem bacana e um vídeo bem legal para vocês aí então segue, assiste o vídeo aí e após o vídeo eu vou passar para vocês as regras da terceira promoção então vamos lá louvado seja Deus a palavra de Deus em 1 Tessalonicense 518 diz que em tudo dai graça porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco e hoje eu estou aqui para agradecer agradecer a Deus e agradecer ao Márcio por ter me presenteado com essa linda camisa se vocês olharem, atrás tem o slogan do cantinho de casa aqui do lado tem o tema que é o tempo e a jabuticabeira e aqui na frente ela tem também a jabuticabeira com o tema está escrito 70 mil que esse cara, o Tiago falou que significa mil personalizada Silvana Babilon dizendo que eu faço parte dessa família então eu estou muito agradecida ao Márcio a promoção foi maravilhosa nós temos aí agora uma terceira promoção e que Deus possa nos abençoar mexer com planta é uma benção a palavra de Deus diz que a criação ela testifica do Criador então nós agradecemos em nome de Jesus então pessoal, como vocês puderam ver a Silvana ficou muito satisfeita com o prêmio eu fiquei até um pouco emocionado eu fico muito feliz fico muito satisfeito quando vocês gostam você pode ter certeza que o terceiro prêmio vai ser um prêmio maravilhoso que vai ser feito com muito carinho com muito amor então não é qualquer coisa não então pessoal, em relação a votação que vocês participaram em em relação ao prêmio da terceira promoção vamos lá aos votos tiveram 152 votos para ganhar uma camisa em relação a Duplo Forte Frutas também tiveram 32 votos em relação ao livro tiveram apenas 10 votos e ao pão de queijo tiveram 10 votos mas o pão de queijo eu falei para vocês que era brincadeira mas eu achei muito legal o feedback de vocês então pessoal para você participar dessa terceira promoção é muito simples o que eu preciso que você faça? você vai colocar no comentário desse vídeo aqui para mim qual foi o vídeo do canal que você mais gostou e responder por quê e além disso vai colocar o link do vídeo para mim para eu depois acessar e ver e comparar o seu feedback em relação ao vídeo mesmo então é só isso é muito simples vai deixar um comentário nesse vídeo aqui do vídeo que você mais gostou do canal e por quê e deixar o linkzinho do vídeo aqui para mim para eu poder avaliar a melhor resposta vai ser o ganhador dessa terceira promoção que vai ser uma camisa do cantinho de casa da edição Amora cada nova camisa do canal eu faço uma frutífera diferente e tenho uma história como vocês puderam ver a camisa da Silvana que ela ganhou foi em relação a Jaboticaba e essa promoção agora refere-se a Amora então pessoal eu espero que vocês gostem da promoção espero que vocês fiquem super satisfeitos com o prêmio quem ganhar o prêmio e eu vou divulgar o resultado da promoção sábado que vem dia 19 de março conta aí com a participação de todo mundo boa sorte a todos se tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários aquele abraço para vocês lembrando que para participar da promoção tem que estar inscrito no canal então só quem é inscrito do canal que é para participar não é uma promoção para conseguir novos inscritos é para agradecer o apoio de vocês a todo esse tempo aí então assim eu estou muito feliz em poder ajudar em poder participar com vocês ótimo carnaval para vocês aí não esqueçam de colocar o comentário do vídeo que vocês mais gostaram e porque e o link desse vídeo para eu poder analisar também deixa o like no vídeo para você ajudar bastante o canal se você gosta do canal aquele abraço boa sorte até mais tchau 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 tchau